Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gorete Varal, eu sou professora da UFB, lotada no curso de Letras Vernácula, da Universidade Federal, aqui no Polo de Terezinha, e vou trabalhar com vocês a disciplina Leitura e Produção Textual. É uma disciplina que eu já venho trabalhando há algum tempo no turno presencial e também na EAD, já ministrei essa disciplina outras vezes no curso de Letras Portuguesa EAD. Então é uma disciplina que a gente já tem uma certa familiaridade para desenvolver o trabalho. Fiz uma proposta e apresentei para vocês e aqui nós vamos apresentar, vamos discutir sobre isso. Bom, hoje nós estamos começando a nossa primeira conferência. Na programação está previsto três encontros com os alunos. Hoje é o primeiro, vocês tem um calendário e no calendário tem a data dos dois outros encontros. Então nesse primeiro encontro nós estamos começando licenciatura em Letras Inglês, disciplina leitura e produção textual, a carga horária é 60 horas e eu sou a coordenadora da disciplina. Durante a apresentação, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, você pode ir colocando aqui no chat, que aí a gente encontra um momento para que possamos responder. Sinta-se à vontade, não fique com aquela história de que não quero perguntar, tenho dúvida de perguntar, pelo contrário, esse é um momento para que possamos sanar nossas dúvidas, para que você possa fazer algumas perguntas, para que você procure respostas. Então não saia daqui com mais dúvidas do que as que você chegou. A ideia é que você resolva as que você trouxe e não você sair daqui com mais. Então você tem liberdade para perguntar, para a gente conversar, nós temos um horário que viabiliza tudo isso. Então vamos conversar, vamos tirar nossas dúvidas, vamos discutir, pergunte, não tem problema nenhum, nós estamos aqui para isso. Agora eu não posso resolver, tirar uma dúvida se eu não sei da existência dela. Então primeiro eu preciso saber disso para que a gente possa conversar sobre, então sinta-se à vontade para fazer as perguntas cabíveis. A emenda da disciplina é a leitura e compreensão de textos, processo de criação do texto escrito, descrição, narração e dissertação. Essa é a emenda que compete para essa disciplina. Quais são os objetivos específicos? identificar as concepções de leitura e de texto, discutir a importância da leitura na formação leitora, compreender a estrutura da informação nas formas narrativa, descritiva e dissertativa, analisar diferentes modalidades de textos, além dos usos sociais da escrita, produzir textos diversificados considerando a tipologia e o gênero textual. Bom, por que disso aqui? Porque a emenda dessa disciplina, ela ainda está montada em cima das tipologias textuais, narração, descrição e dissertação. Então esse percurso, essa representação textual das tipologias, é o que você estuda na educação básica até o terceiro ano do ensino médio. Então você entra para a universidade e aqui na universidade, nós precisamos ampliar esse universo da leitura e da produção textual. Então nós não podemos mais ficar simplesmente trabalhando com tipologias textuais. Isso é o que você fez até o terceiro ano do ensino médio. Daqui para frente, nós temos que somar a essa abordagem de tipologia, aquela que a linguística textual trouxe para os estudos do ensino da língua portuguesa, que é a vertente do gênero textual. Então esse estudo, ele não vai apagar as tipologias. Pelo contrário, ele faz ampliar o leque de conhecimento e de abordagem com relação à leitura e à produção textual. Então, aqui nós iremos sair da tipologia e entrar nos gêneros textuais, que a jornada se inicie. Então aqui, ficou desconfigurado, mas leitura e produção textual, você tem a coordenadora da disciplina e essa disciplina ela está organizada em três unidades. três unidades que para essa apresentação eu nomeei como conhecer, que é a primeira unidade. A segunda seria saber e a terceira unidade fazer. Nesse encontro nós iremos abordar a primeira unidade, que é a unidade do conhecer. As outras duas nós iremos abordar nos encontros subsequentes. agora nós iremos trabalhar com o conhecer. A unidade um conhecer, a fundamentação teórica. Lá na plataforma de vocês, no plano da disciplina, no plano de trabalho, tem essa representação que nós estamos mostrando aqui. Na unidade um, tem lá pedindo que vocês leiam os textos indicados e os vídeos também relacionados na plataforma. O primeiro texto que vocês têm é o livro da Ingedori e da Elias chamado Lei Compreender os Sentidos do Texto. Você tem um link para acessar esse livro, aqui embaixo tem o endereço, esse link está anexo na plataforma. Nós não colocamos o livro, você tem o link para acessar, esse link está ativo, nós ativamos esse link nessa data, então ele ainda está ativo. Você entra lá no link e você baixa o livro. Esse livro tem vários capítulos e nós iremos ler somente o capítulo 1 ao 5º. Nessa disciplina só iremos abordar esses cinco capítulos deste livro. Em outras disciplinas futuras, em outros módulos, pode ser que você venha trabalhar com esse livro. se não, é um livro que serve como referência teórica para que você leia, se você tem interesse em desenvolver algum trabalho, algum estudo, alguma coisa na área da leitura e da produção de texto. É um livro básico. É um livro básico. Por que que nós escolhemos ele? Porque a Engedore, ela é muito didática. Então, esse livro, ele tem uma leitura limpa, ele tem uma linguagem linear e é adequada para esse universo da graduação. Então, a Engedore, ela faz uma abordagem teórica e ao mesmo tempo, ela vai apresentando exemplos. Ela vai exemplificando tudo aquilo que ela diz. Então, não tem como você ter dificuldade na leitura desse livro. Agora, caso você tenha, é o momento de você entrar em contato com o seu tutor para que essa dúvida seja sanada. Lá, você tem a parte teórica e você tem a parte prática, que são os exercícios, os exemplos que a Engedore vai apresentando ao longo do livro. O segundo livro que você tem lá para indicação de leitura é esse livro da Maria Helena, o que é a leitura. É um livro pequeno. Agora, esse livro você vai ter que ler na íntegra. Por quê? Porque ele simplesmente representa as três concepções de leitura. Nada mais do que isso. Aqui também tem o link de acesso a esse livro para que você acesse. Ele também estava ativo quando a gente foi fazer esse material. Nós acessamos esse livro novamente para saber se estava funcionando. Assim como eu fiz com os textos, eu fiz com todos os vídeos que você tem na plataforma dessa disciplina. Eu acessei todos eles para saber se eles estavam ativos. Agora, se você tiver dificuldade em acessar, em visualizar, não consegue baixar em algum dos vídeos ou desses livros, entre em contato com o seu tutor para que ele possa apresentar uma solução para o problema. Certo? Mas eles estão lá. Pode ser que alguém, devido ao aparelho que está usando, a ferramenta que está empregando, não consiga baixar. Mas aí você vê com os colegas, vê com o seu tutor para que ele possa ver isso aí, para que ele possa acessar e passar o material para você. Bom, aqui a gente tem os dois livros dos quais eu estava falando. Esse primeiro é o livro da Ingedore e da Elias, que é Leia e Compreender o Sentido do Texto. É um livro de cabeceira, para quem quer trabalhar essas novas concepções de leitura e compreensão de texto pelo viés à linguística textual. Aqui você tem o que é leitura, que é um livro bem básico, da Maria Helena Martins. E ela começa numa abordagem mais inicial sobre o que é leitura. Se nós formos comparar, é como se essa abordagem da Maria Helena viesse antes da abordagem da Ingedore. Ela pensa mais na forma como você lê e a Ingedore pensa mais nas concepções, que você tem que considerar na hora que você está lendo. Mas elas se completam, elas não se distanciam. Bom, a terceira leitura é para você fazer a leitura da unidade C, Leitura e Produções Textuais e Relações Implicacionais, que está no livro do Baltazar. Livro de Leitura e Produção Textual Acadêmica 2011 disponível. Está aqui também o repositório. É uma apostilha, vamos dizer assim, da plataforma EAD e ela está disponível nesse endereço. Você entra, acessa, não precisa ler a apostilha toda para essa unidade. Você vai ler só a unidade C dessa apostilha. Mas, como o livro, na íntegra, ele se completa, os conteúdos, eles se completam, eles somam o conhecimento. Você pode ler isso aqui. É até importante que você possa ler o todo para você poder compreender toda a essência desse material. Porque todos eles são importantes, todos eles são relevantes para essa linha da linguística textual. Bom, na sequência nós temos os vídeos. São vídeos que estão lá para que você leia, assista, acesse, assista e você leia. Aqui você tem a importância da leitura, tem o endereço, você tem ler, devia ser proibido. Esses vídeos são importantíssimos que você leia, que você reflita sobre a importância da leitura, sobre o que é ler em si, sobre o entendimento que você tem que tirar desses vídeos e você compreender que, apesar deles falarem sobre a leitura, mas você tem ali uma produção que merece que você a leia e que você construa um sentido para aquela elaboração. Porque ela foi elaborada pelo viés, pelo entendimento de um leitor. Um leitor pegou o material e ele entendeu de uma forma e fez esse vídeo. E agora você vai ler esse vídeo e você vai fazer o seu entendimento da produção que está sendo apresentada para você. Essa é a riqueza da leitura, gente. É você pegar cada material e você conseguir fazer a sua leitura. O terceiro vídeo, para começar o ato da leitura e o quarto, ele é viver, eu peguei os dois do Leandro Karnal. Por quê? Além de ser um texto, um vídeo pelo viés filosófico, ele fala de um assunto que é altamente pertinente para isso. Para você começar o ato da leitura. Como é que você faz isso? E o canal, ao mesmo tempo que ele está falando da teoria, ele está fazendo a gente refletir em cima dos acontecimentos. Então são dois vídeos importantíssimos, assim que você precisa ler e precisa refletir sobre o que está sendo dito em cada um deles. O quinto vídeo fala sobre os gêneros textuais. E isso que é interessante porque ele aborda justamente essa questão. Leva você a entender essa distinção entre tipologia e gêneros textuais. E é um vídeo que é feito, que é difundido pelo programa Escrevendo o Futuro. Então não é assim qualquer vídeo, não é qualquer divulgação. Você tem isso aí a partir de um programa muito sério, um programa que tem um viés acadêmico. Então é sempre bom que nós consigamos acessar o YouTube e ver esse material que está aí, esse material que está sendo divulgado sobre os assuntos que estamos trabalhando nas disciplinas. Você tem que desenvolver essa habilidade de caminhar sozinho, de trilhar pela plataforma, de trilhar pela rede em busca de material para que você possa construir o seu conhecimento. Os professores nas disciplinas, seja ela qual for, o professor ele abre a porta. Ele lhe passa um texto, é como se ele estivesse lhe dizendo, olha, eu estou abrindo a porta para você. Agora cabe a você saber e escolher se você vai entrar e você vai percorrer todo esse caminho, ou se você simplesmente vai parar ali na porta e não construir, não evoluir de jeito nenhum. Na EAD você tem que começar a caminhar sozinho, você tem que desenvolver essa habilidade e desenvolver o hábito também de procurar o professor para você tirar dúvidas, para você sanar, para você buscar mais informação e não simplesmente esperar que o professor passe o material para você. Você tem que desenvolver essa autonomia do estudar e a leitura e a escrita estão nesse processo, porque para você aprender você tem que ler em todas as disciplinas. Eu tenho que ler, eu tenho que entender as atividades e eu tenho que produzir. Aí eu estarei construindo o meu conhecimento. Em todas as disciplinas você usa a leitura e a escrita. Você desenvolve a escrita e para você trabalhar essa escrita você precisa da informação que você adquire pelas suas experiências e pelas suas leituras. Se você não lê, se você não vivencia, você não vai ter o que escrever. A gente não escreve do vazio, a gente escreve a partir de algum lugar. Bom, aqui você tem na sequência os fóruns que estão lá na plataforma. No caso aqui você tem o fórum 1 e você tem a atividade 1, que é para você poder desenvolver o material dessa unidade. É interessante que você acesse esse material para que você possa desenvolver. Por exemplo, o fórum 1, ele é pautado em cima dos dois vídeos do canal. Os dois vídeos aqui do Leandro, que ele desenvolve, que lá já estava como orientação para que você processasse a leitura, você precisa ler para você poder discorrer sobre a pergunta gerenciadora do fórum. Então, aqui fala, dá toda uma orientação sobre o que diz os vídeos e ele diz, na sua opinião, no contexto atual, os estudantes brasileiros que ingressam nos muitos cursos de graduação espalhados pelo país estão lendo os clássicos ou os textos audiovisuais divulgados nas mídias digitais. Qual a influência dessa escolha na formação do leitor? Porque em um dos vídeos aqui, para começar o hábito da leitura, o canal diz que, para você se formar, para você se constituir como leitor, você precisa da leitura dos clássicos. Esse discurso não é só dele, gente, esse discurso aí já está impregnado, já é senso comum na literatura de que, para você iniciar no processo da leitura, você tem que ter conhecimento dos clássicos. Lá na educação básica, as escolas ainda exigem que os alunos leiam os clássicos, porque os clássicos é a base de tudo. Você precisa ler, você não tem que gostar. Ah, eu não gosto de ler a linguagem ruim, a linguagem difícil, mas é uma coisa que você precisa fazer. Já existem abordagens mais atuais dos clássicos, onde existem algumas modificações de linguagem e que isso aí facilita o acesso do leitor. Agora, você precisa ter uma base de leitura. Então, a pergunta, ela é em cima disso. Assista o que ele diz nos dois vídeos, veja a reflexão que ele faz e ele leva o leitor a fazer para que você depois se posicione no fórum. Não tem como você fazer isso sem que você primeiro veja o que ele está dizendo. Aí é que você vai pensar sobre o assunto e construir a sua resposta para que você possa apresentar uma ideia. A atividade 1, você tem questões objetivas e você tem questões subjetivas sobre os textos livres. As questões elas geram em cima dos capítulos do livro da Koch e sobre a leitura que você vai fazer do livro da Maria Helena. Para você responder a atividade, você primeiro tem que fazer essas leituras. Porque as perguntas vão exigir isso. Elas vão questionar, elas vão pedir que você responda sobre pontos que são abordados em cada um dos cinco capítulos da Koch. E depois você tem uma questão subjetiva que ele pede que você fale sobre a leitura que você vai fazer da Maria Helena. Então se você não tem essa leitura, você vai ter uma certa dificuldade para responder isso aí. Porque você precisa situar, você precisa informar os pontos de destaque em cada leitura. Então como é que eu faço para ir com atividade com mais facilidade? Gente, toda leitura que você se predispõe a fazer, você precisa ter estratégia. Cada um de nós tem a sua estratégia, tem a sua forma de ler, tem a sua forma de registro. O que é interessante é você saber que toda vez que você faz uma leitura de um material desse, você tem que ter um registro disso aí. Poxa, você vai pegar o livro da Ingedore e você vai ler cinco capítulos. Tá, como é que você faz para depois você lembrar dessas informações todas? Você tem que registrar isso e cada um escolhe a estratégia que caiba melhor para você. Você pode fazer isso na forma de resumo, você pode fazer isso na forma de tópico, você pode fazer isso na forma de esquema. Tem gente que faz perguntas sobre cada texto que lê e responde. Então cada um de nós tem uma estratégia. Encontre a sua e registre essas leituras. Porque quando você chegar no final, você vai ler e responder uma atividade. Então seria interessante que você tivesse esses pontos bem recorrentes aí, para que você não tenha que voltar para o texto e ler tudo de novo. Porque se a cada pergunta da atividade você tiver que voltar e ler todo o texto de novo, aí você não vai acabar nunca isso aí. Então você tem que ser esperto. Leia os textos, pontue aquilo que diz que é destaque de cada um, faça suas anotações e quando você for para a atividade, você já tem tudo ali anotado e você só vai desenvolver a sua resposta. Essas atividades dessa disciplina, elas têm várias questões subjetivas. Todas elas você tem que escrever, até porque a gente está numa disciplina de produção textual. Espera-se que você desenvolva, que você conte os fatos. Espera-se que você caracterize as situações. E espera-se que você argumente sobre determinados pontos. Principalmente a argumentação é o ponto mais forte dessa habilidade. Porque ao longo do seu curso, você vai desenvolver, em vários momentos, você vai desenvolver textos acadêmicos que exigem que você desenvolva a sua argumentação. O professor pode pedir que você faça um seminário. Aí você vai ter que ter uma argumentação. Que você faça um ensaio. Que você faça uma resenha crítica. Que você vá fazer um TCC no final do curso. Você precisa fazer um TCC. E aí você tem que ter a sua argumentação aí bem deslanchada, bem desenvolvida. Então desenvolva essa habilidade para escrever, para questionar, para se posicionar. Porque isso aí é muito importante na vida acadêmica. A gente poder desenvolver os nossos textos e se posicionar sobre, defender uma ideia, se contrapor a uma outra ideia, você tem que ter argumentos. Então, a narração, a descrição e a dissertação, você vai continuar usando na sua jornada acadêmica. Agora, cada uma vai ter uma funcionalidade dentro de uma produção textual que você vai fazer. Então você precisa ter isso muito bem resolvido. Não é o professor que lhe dá isso. É você que desenvolve. Porque isso é uma habilidade. E como toda habilidade, ela é desenvolvida. Quanto mais você faz, melhor você desenvolve. Agora, se você não faz de jeito nenhum, não tem santo no mundo que vai fazer você escrever bem. Você precisa partir de algum lugar. O professor, ele lhe orienta como você deve ir, por onde você deve ir. Mas quem tem que ter a iniciativa é você. É você que tem que querer, é você que tem que buscar. E é você que tem que ler, para que você possa desenvolver uma ideia. Essa é a atividade que vocês vão fazer. Bom, o conteúdo dessa primeira unidade toda. O que a gente tem nessa unidade toda? O que eu vou conhecer nessa unidade toda? Bom, primeiro, a leitura e a produção de sentido no texto. Você vai ver no texto da Coque, da Elias, que o texto em si, ele não tem um sentido. Ele não tem um sentido. O texto, ele dá possibilidades de sentido. É por isso que é necessário que todos nós possamos desenvolver a leitura de um texto. Todos vocês receberam o mesmo material. Todos vocês vão ler esse material. Agora, cada um de vocês vai apresentar uma leitura desse texto. Porque cada um de nós tem uma capacidade cognitiva de entendimento daquilo que lê. Cada um de nós tem uma bagagem de leitura. Um desenvolvidos, mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos. Tá? Vai depender de cada um. É por isso que é interessante. A leitura, ela é uma prática social. E ela só se efetiva quando ela é socializada, quando ela é discutida. Então, é aquele momento em que você pega o texto, você decodifica a linguagem, você processa a informação e você tira um sentido daquilo ali. E aí você vai discutir aquilo que você entendeu. Discuta com seus colegas. Veja se seu colega entendeu algo parecido com você. Se ele tá indo no mesmo caminho que você. Ou se vocês estão em caminhos diferentes. Como essas informações elas podem se completar. E aí você vai construir um todo a partir dessa discussão. As concepções, os níveis e as funções gerais da leitura. No primeiro capítulo, a Ingedore, ela aborda isso aí. Você vai ter três concepções de leitura lá desenvolvidas. E todos os elementos que compõem, todos os elementos que fortificam, que estabelecem e caracterizam essas concepções. E você vai ver os níveis de leitura. E qual é a funcionalidade da leitura? Você lê pra quê? Toda vez que você lê um texto, seja ele qual for, você lê com uma finalidade. Mesmo um bilhete que está afixado na porta, você chega num lugar, a porta tá fechada e você tem um bilhete na porta, você lê. E quando você lê esse texto, você lê com uma finalidade. Então por que que eu tô lendo isso? Pra me informar sobre a mensagem que foi colocada ali. Ali tem uma mensagem pra quem chega. E pra que eu conheça essa mensagem eu preciso ler. Então aquele texto que foi afixado na porta, ele tem uma funcionalidade. Então todos os textos que você lê, eles têm uma funcionalidade. Pra ele se constituir como um gênero característico, daquele contexto social, ele tem uma funcionalidade. E você precisa saber isso. Bom, isso aqui é um bilhete, isso aqui é uma carta. Por que que eu sei que é uma carta? Por que que eu sei que é um bilhete? Quais são as características que esses gêneros têm? Qual é a funcionalidade de cada um desses gêneros? Sempre tenha isso em mente, gente. Um texto, ele tem que ter uma funcionalidade. Bom, a professora pede que você faça um seminário. Você vai montar um seminário. O seminário é um texto. O seminário, ele tem uma funcionalidade. Então é em cima dessa funcionalidade que eu monto o texto seminário. Certo? Então eu preciso ver, eu preciso caracterizar, eu preciso conhecer cada estrutura do gênero textual. Pra que eu possa produzir isso com as características pertinentes de cada um deles. O sentido no texto. O processo que estabelece o sentido no texto. Os conhecimentos prévios necessários para que você leia e compreenda o texto. A leitura e suas manifestações, os níveis de leitura que você tem. A inferência que você faz na hora que você está processando a leitura. E a intertextualidade, que é o processo. São as relações textuais que você encontra em cada texto. Em cada processo de leitura. Em cada prática de leitura. A noção de tipologia e de gênero textual. As convergências, as divergências e a funcionalidade que existe entre eles. Então isso compõe todo o conjunto de informação que você vai encontrar na primeira unidade da disciplina. E todos os textos e vídeos necessários para que você trilhe por esse caminho. A palavra literatura, a palavra leitura deriva do latim lector. Que significa eleição, escolha e leitura. É a forma como se interpreta um conjunto de informações presentes em um livro, uma notícia de jornal ou outro suporte. Ou um determinado acontecimento. É uma interpretação pessoal que você faz da informação que você recebe. É isso que a gente tem que pensar. A leitura ela faz você pensar. Para você construir um sentido, você precisa pensar. Não é só você receber a informação e dizer que é isso não. Você tem que primeiro processar essa informação. Você tem que receber, processar e transformar. Nesse transformar, você está apresentando ali a sua interpretação. A leitura passa por esse processo. E quem lê, quem gosta de ler, quem trabalha a leitura, precisa desenvolver essa habilidade de articular essas três etapas. Você tem que receber, você tem que pensar, você tem que articular isso aí e depois você tem que transformar essa informação. Você faz as três etapas e você apresenta a sua interpretação do texto. Não é simplesmente recebeu e devolveu. Aí você não está lendo. Aí você não está interpretando. Aí você não está colocando a sua percepção pessoal daquilo que você recebeu. Ler é um processo de descoberta, como a busca do saber científico. Outras vezes requer um trabalho paciente, perseverante, desafiador, semelhante à pesquisa laboratorial. Então, ou você está trilhando pelo caminho do saber científico ou pelo do saber laboratorial. Aqui você persiste, persiste, persiste até você encontrar aquilo que você quer no nível que você quer. Os dois eles não se excluem, eles se completam. Eu posso fazer os dois. Eu posso fazer o científico e posso chegar ao laboratorial. Até porque muitos trabalhos que desenvolvemos na academia, eles passam pelo viés teórico e o viés prático, que seria a pesquisa de campo que você vai fazer. A pesquisa que você vai fazer na sala de aula, a pesquisa que você vai fazer com pessoas na rua, numa instituição, seja onde for. Então, você passa pelo exercício ou quando você vai fazer um exercício controlado com uma turma, com um grupo de pessoas, seja ele qual for. Você passa por esse processo e a leitura é o resultado de tudo isso que você faz. Você vai ter um conhecimento a partir dessa experiência que você tem, ou teórica ou prática. A leitura, ela também pode ser superficial, sem grandes pretensões. Uma atividade lúdica, aquela que você lê simplesmente para você esquecer os problemas, para você relaxar, para você dormir. Tem gente até que lê em busca disso, tem problema de dormir e tudo. Começa a ler porque diz que na hora que está lendo, o som não vem e a pessoa termina dormindo. Então, você não está lendo com muitas pretensões. A sua pretensão, ela é imediata. Então, eu posso ler pela fruição, eu posso ler pelo prazer. E aí você está desenvolvendo uma leitura da literatura. Ela também pode ser uma atividade individual e duas pessoas dificilmente fazem a mesma leitura de um texto. Mesmo um texto científico. Cada um de nós tem uma percepção diferente da outra. Essa é a riqueza maior dentro do trabalho da leitura. Que o leitor, ele entenda que ele não tem a mesma leitura que o outro. Às vezes, a gente pede que um aluno leia, aí a gente pergunta, o que foi que você entendeu? Aí ele diz, eu entendi a mesma coisa que fulano entendeu. Você não pode ter entendido a mesma coisa que o outro entendeu. Aquilo ali, ele entendeu como resultado da construção cognitiva que ele fez. Você tem que fazer a sua construção cognitiva. E o seu cognitivo não é igual ao dele. Não existe isso. Cada um tem o seu. Então, o que você construiu? Qual é a sua ideia? Quando foi que você registrou isso aí? Você pode ter algo parecido, mas não é igual ao que o outro fez. Mas precisa que você faça a sua construção. Bom, então, entrando nos capítulos do livro. Os livros da Enguedora e da Elias. O livro, lei e compreender o sentido do texto. No capítulo 1, as autoras, elas desenvolvem toda uma abordagem em cima dos três focos da leitura. Ela diz que a concepção de leitura, ela está no primeiro momento, centrada no autor. No segundo momento, no texto. E no terceiro, na interação. Essas duas primeiras são concepções que são muito adotadas na educação básica. Porque são concepções em que vão considerar como ponto, como norteador da leitura, o primeiro. Como norteador da leitura, o autor. O autor seria o dono do saber. E você tem que saber o que o autor está pensando. Então, é aquela coisa de, às vezes, o professor chegar para o aluno e dizer assim. O que é que o autor do texto diz? Então, se eu estou perguntando o que o autor diz, eu estou querendo saber qual é o pensamento do autor. Então, isso aí leva para uma condição de que você, leitor, você não constrói nada. Porque tudo está ali. Tudo está dito pelo autor. E você não tem nenhuma participação para construir nada. No segundo foco, a concepção de leitura está sentada no texto. Isso leva alguns professores a pedirem que os alunos leiam. E depois eles dizem assim. Fulano, o que foi que você entendeu do texto? Aí, lá o Joãozinho já vai e diz. Eu entendi isso, isso, isso. Então, muito bem. A professora vai considerar que todos na sala entenderam a mesma coisa. Por quê? Porque nessa concepção bem aqui, você considera que o sentido está no texto. Então, se o texto está passando isso, então é porque o sentido é exclusivamente este. Então, essas duas concepções são muito usadas lá na educação básica. Agora, quando a gente entra para a academia, nós temos que desenvolver essa terceira concepção de leitura. Que é a leitura centrada na interação. Porque essa concepção de leitura aqui, ela exige uma participação nativa do leitor. Você é um leitor. E você não pode simplesmente ficar aí sentada, esperando que o autor diga tudo para você e que o texto diga tudo para você. Você tem que participar desse momento de construção. Então, o que você tem que entender nessa terceira interação? O autor, ele lhe manda uma mensagem. O texto, ele traz isso representado em uma linguagem. E você, que é o leitor, você vai receber esse texto e usar os seus conhecimentos prévios que você tem para você fazer uma negociação com essa informação e você construir um resultado disso aí. E aí, você vai atribuir o sentido para o texto. Então, nessa terceira concepção, quem dá sentido ao texto é o leitor. Não é o autor e não é o texto. Quem dá o sentido é o leitor. O leitor precisa construir esse sentido. Ele precisa ser ativo. Ele precisa fazer inferências. Ele precisa fazer conjecturas. Ele precisa trabalhar, conversar com o texto para que ele possa construir um sentido. Aí sim, você está exercendo esse papel de interlocutor dentro do texto. Você está construindo o sentido para esse texto. Você está participando da construção do sentido. E é por esse viés que as autoras apresentam essas três concepções. Elas mostram para a gente como é que essas concepções são adotadas e executadas na educação, na formação do leitor. Ela vê essa abordagem. Porque em cada uma delas, além de você trabalhar com essa questão da concepção da leitura em si, você vai ter que considerar a concepção de língua, está em cada uma delas, a concepção de sujeito, a concepção de texto, a concepção de leitor e a concepção de leitura. Então, se eu escolho trabalhar com os meus alunos, a concepção de leitura focada no autor, eu vou ter que aceitar que os meus alunos vejam, está dentro dessa abordagem, está um conceito de leitura, um conceito de texto, um conceito de sujeito, um conceito de leitor. Ele se constitui como leitor por um determinado viés. Então, quando você estiver lendo esse capítulo, você tem que ver exatamente qual é o conceito de leitura que é dado para a primeira concepção, qual é o conceito de leitura aqui, qual é o conceito de leitura aqui. Qual é o conceito de sujeito? Você vai ver que ele é um sujeito assujeitado, mas no último ele é um sujeito ativo. Qual é a concepção de texto para cada uma dessas representações? Qual é a concepção de leitura? O que é ler nessa primeira concepção? O que é ler na segunda? E o que é ler na terceira? Para você poder saber onde você está se colocando como leitor. Então, quando você tem esse conhecimento bem aqui, você para para refletir. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, qual é o tipo de leitor que eu sou? Eu vou ser um leitor passivo, um leitor assujeitado, eu vou ser um leitor ativo. Eu construo o sentido para o texto ou eu quero simplesmente que o texto me dê o sentido? É o momento para você conhecer todos esses elementos e você olhar para você enquanto leitor. E você é se identificar em cada uma dessas concepções. Qual é a concepção que você adota? Qual é a concepção que você está desenvolvendo no seu processo de leitura? E aí você vai saber como é que você está fazendo. Você tem que chegar na terceira concepção. Você tem que ser ativo no processo. Não é essa questão da pessoa dizer para você o que o texto está dizendo, não. É você construir. É você chegar naquela condição de quê? Bom, às vezes você lê um texto e você tira dali o que o texto está dizendo para você. Aí você está trabalhando aqui. E você chega na terceira, que é aquela onde você diz o que o texto está dizendo para você. E aquilo que você acha que o texto está dizendo. Então, é como se o texto estivesse dizendo alguma coisa na frente. E você consegue descobrir o que é que ele está dizendo por trás. Esses dois lados têm que ser percebidos por você. Aí você vai estar articulando a leitura. Bom, as estratégias de leitura. Aqui nós temos algumas estratégias, não são todas. Porque estratégias de leitura são modos como você processa a leitura que você faz de um texto. Então, você fazer antecipações e levantar hipóteses são estratégias de leitura. Verificar e confirmar as hipóteses é uma estratégia. Estabelecer relação entre o conhecimento prévio e as novas informações é outra. Fazer inferências e comparações. Formular perguntas relacionadas ao conteúdo. Criticar e avaliar as informações recebidas, produzindo sentido para o que lemos. Aqui você tem algumas estratégias de leitura. Mas existem outras mais. Vai depender de cada uma. Eu posso usar para cada uma. Ah, tem aqui uma estratégia que eu sempre uso e dá certo. Ótimo. Você usa e dá certo. Seu colega vai usar e não dá. Então, não é porque para você funciona, tem que funcionar para todo mundo. Por isso que a gente tem um leque de possibilidades de estratégias. E você tem que escolher e você tem que saber quais são aquelas que são mais adequadas para que você processe a sua leitura. Por onde é que eu tenho que ir? Leitura e sentido. São os objetivos do leitor que nortearão o modo de leitura. Na leitura, nós consideramos a materialidade linguística e o conhecimento prévio do leitor. O que é a materialidade linguística? É, por exemplo, nós estamos olhando para esse papel e o que está escrito aqui é o que a gente chama de materialidade linguística. É a estruturação das frases, dos períodos, dos parágrafos. É o conhecimento linguístico que você tem da língua para você conseguir montar uma frase, montar um parágrafo, montar um texto. É a linguagem que você escolhe para você poder escrever um texto para um determinado leitor. Isso é materialidade linguística. E o conhecimento prévio do leitor é o conhecimento anterior que você já tem, que você traz para você usar na hora que você está lendo aquele texto. Então, na leitura, você basicamente, não só, mas basicamente, você usa duas coisas. O que você está vendo no papel e aquilo que você não está vendo que está na sua cabeça. Que é o que a gente chama de bagagem cognitiva, bagagem de leitura. É o que caracteriza o seu conhecimento prévio. É aquilo que você já sabe, que você já aprendeu, até você chegar àquele momento da leitura daquele texto. Na leitura interativa, falamos em um sentido para o texto e não do sentido, pois acessamos um lugar social, acessamos as vivências, as relações com o outro, os valores da comunidade, os conhecimentos textuais, entre outros. Então, a gente acessa tudo isso na hora que você está lendo um texto. Aí entra os seus valores, a sua educação, a sua linha religiosa, a sua vertente política cultural, social, histórica. E entra tudo ali para você poder construir um sentido contexto. Então, é a gente que tem que parar para pensar. Nós temos que considerar todos os aspectos na hora que nós estamos realizando uma prática dessa. O problema é que você faz algumas coisas, mas você não para para pensar sobre o que você está fazendo e como está fazendo. O caminho que está seguindo, as escolhas que fez para ir por ali. Nós temos que parar para pensar em tudo isso. Isso faz parte da leitura e isso nos constitui como um ser, como um indivíduo. E nós precisamos nos conhecer primeiro para que a gente possa atuar socialmente. Que tipo de indivíduo você é? Como você se constitui? Como você se articula? Como é que você vai trabalhar nesse processo social para você construir um todo? Nós temos que pensar primeiro em nós. Nós temos que nos identificar. Nós temos que nos caracterizar. Nós temos que nos entender, nos reconhecer para que você possa se posicionar. Isso é interessante, isso precisa ser feito. Mas nós normalmente não paramos para pensar nisso. Bom, no segundo livro, que é o da Maria Helena, ela fala sobre os níveis de linguagem. Aliás, perdão. Os níveis de leitura pela forma como ela é feita. E aí ela fala no nível sensorial, no nível emocional e no nível racional. E a Maria Helena vai trazer para a gente desde as leituras ficcionais que nós temos contato, as leituras sociais, para que você saiba como é que você tem contato com essa leitura e como é que você processa essa leitura. Alguns textos, quando nós vamos nos predispor à leitura desses textos, nós, às vezes, percebemos esse texto pelo aspecto sensorial. Você tem que sentir. É por isso que alguns textos, alguns livros que são desenvolvidos para crianças, eles trabalham, eles são feitos em tecido, eles têm um cheiro. Às vezes, eles são feitos naquelas massas para a criança pegar. Eles trazem tudo que é atrativo, que desperta esse lado sensorial da criança. Então, ela primeiro tem que perceber, ela tem que receber para que ela possa depois compreender. Então, aqueles livrinhos que são feitos de tecido, aqueles livrinhos que são feitos, que você coloca em 3D, que você tem vários recursos que são usados para a criança, eles procuram mexer com o lado sensorial. E não é só a criança não, nós também. Muitas pessoas têm o hábito de entrar nas livrarias e elas ficam olhando os livros e elas são atraídas pela capa do livro. Às vezes, pelo nome, por uma palavra que tem na capa, pela cor, pelo desenho, pelo tamanho, pelo formato do livro. Nós somos atraídos pelo sensorial. Depois, nós temos o nível emocional. É aquele em que você se envolve, é aquele que você sente, é aquele que você percebe. E depois, você tem o racional. É aí onde você deixa o sentimento e você atua racionalmente. Aí você tem que pensar, aí você tem que articular a informação. Mas você vai ler com mais detalhes esses três níveis que a Maria Helena apresenta. Ela também vai exemplificando, ela vai dizendo o que é e ela vai mostrando exemplos. Então, é uma leitura, assim, muito fácil. Você começa e você quer chegar no final, você não quer terminar. Porque é uma leitura que ela é atrativa. Ela é sensorial e ela é emocional. E conduz você para o racional. Então, você vai gostar dessa leitura. É uma leitura muito boa e é uma leitura necessária para que você perceba as nuances desses níveis aí que comportam a leitura de um texto. Então, são os dois textos que você vai ter que ler para isso. Bom, no segundo capítulo da Aime Getore, ela vai falar sobre o processamento textual. E ela diz que quando você lê um texto ou quando você escreve um texto, você trabalha com três níveis de conhecimento. Você trabalha com o conhecimento linguístico, que é o conhecimento que você tem da língua e da estrutura da língua, da linguagem, da articulação, da construção de uma frase, do segmento que você faz na estrutura textual. Na estrutura textual, os conectores, a articulação, a linguagem adequada, o conhecimento enciclopédico que é conhecido por conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo. Esse conhecimento é o conhecimento que você traz, é o conhecimento que você já tem. Das leituras, das vivências, das práticas de tudo que você já fez na sua vida até o momento, você tem uma bagagem de conhecimento ali. Se você for olhar, é diferente se você pega uma pessoa que já tem 50 anos de idade, que já percorreu um longo caminho na sua vida, e você pega uma criança de 7 anos, e você for trabalhar isso aí, comparar, não tem nem como se comparar, mas só para você ter uma ideia. Essa pessoa de 50 anos, ela tem uma gama de conhecimento muito maior do que aquela criança de 7 anos, que está começando ali, que está tendo contato, que está conhecendo o mundo. Então, o conhecimento cognitivo dela ainda é baixo em relação ao dessa pessoa de 50 anos, porque ela já tem todo um percurso de vida, já viveu, já viu muita coisa, leu ou não leu, vai depender da pessoa. Mas ela tem, de certa forma, um nível cognitivo maior do que o que essa criança de 7 anos tem. Então, esse conhecimento enciclopédico é o que eu levo quando eu estou processando a minha leitura. E o conhecimento internacional, que é o conhecimento que você tem dos atos de fala, é a quantidade de informação que você tem que passar, é como você vai dizer, é aquela questão de que, o que você vai dizer? Bom, eu tenho que passar essa informação para a pessoa, tá? Como é que eu vou dizer isso aí? Eu vou dizer, eu vou escrever um texto em nome, eu vou dizer rápido, eu vou chegar lá e dizer, tá, foi isso? Quais palavras que eu vou empregar? Então, é toda essa forma do dizer, do como dizer, o que dizer, as escolhas que você faz para você enviar uma mensagem, tudo isso aí constitui o conhecimento internacional, tá? Então, esses conhecimentos você vai ver com mais detalhe lá. Leia, veja os exemplos que as autoras apresentam. Procure entender cada exemplo, procure articular o conhecimento que é apresentado em cada exemplo. Construa o sentido que você elabora para cada exemplo que é dado, né? Faça a sua leitura dos exemplos, tá? Porque isso aí você vai estar trabalhando a sua construção cognitiva, né? Da informação. Bom, o capítulo 3, ela dando continuidade, elas vão falar sobre o que é texto, texto e contexto. E aqui ela vai dizer que o texto, ele não tem um sentido a priori, aquilo que a gente já vem falando. A priori ele não tem um sentido, tá? Ele tem uma informação. Agora, o que isso aí vai significar para a pessoa vai depender de muita coisa. Na produção de sentido, nós devemos considerar o contexto, tá? O que é esse contexto? É a materialidade linguística constitutiva do texto e o efeito produzido. O gênero textual e a sua funcionalidade. O tema proposto no título ou no corpo do texto, a data de publicação, o nome do autor, se for o caso, e o meio de divulgação desse texto. Então, tudo isso aqui eu tenho que ver na hora que eu estou lendo o texto. Por exemplo, se você pega uma notícia de jornal e essa notícia de jornal está inserida em um livro didático. Você abre o livro didático e está lá a notícia de jornal. Bom, na hora que você pega aquele texto, aí você vai ver, ah, isso aqui não é um texto ficcional. Isso aqui não é uma poesia. Isso aqui é uma notícia. Então, você já identifica o gênero notícia. Agora, na hora que você lê esse texto, você vê que é uma notícia, você percebe que ele foi divulgado no jornal tal, você vê ali quem escreveu aquela notícia, a data da publicação do texto. Então, são informações que caracterizam o contexto da informação. Eu preciso dessas informações circulares que, às vezes, essas informações me ajudam a compreender alguma coisa que eu não compreendi. Às vezes, eu tenho dificuldade para identificar, para caracterizar um texto. Então, essas informações circulares, elas ajudam, às vezes, você a resolver determinados problemas de interpretação. O contexto é indispensável para a compreensão e desse modo para a construção da coerência textual. Logo, o contexto engloba o co-texto. O que é um co-texto? Quando você estiver lendo esse capítulo, elas vão fazer a distinção entre co-texto e contexto. Antigamente, os autores não falavam em contexto, eles só falavam em co-texto. O contexto, antigamente, era o que se chama de co-texto. Ou seja, o que está escrito aqui, o contexto é indispensável para a compreensão. Eu olhava para isso aqui, para essa construção, e eu ia dizer que ela tinha sentido ou não, se tivesse tudo na ordem, se eu conseguisse entender o que a pessoa estava falando aqui. Aí, eu dizia que isso era o contexto. Hoje, o contexto é toda a informação que envolve a informação principal. E o contexto? O contexto é essa representação, essa materialidade aqui da informação. Existe distinção entre os dois hoje. O que você chama de contexto é o que está na superfície, o que está na construção. E o que eu tenho de contexto é o que está implícito e é explícito naquela informação. Você tem a situação de interação imediata da construção da informação. Você tem a situação de interação imediata, que é o entorno sociopolítico-cultural. E você tem o contexto sócio-cognitivo dos interlocutores. Você vai ver que o contexto sócio-cognitivo vai envolver todos os outros contextos que você tem. Essa situação de interação imediata, que é o entorno sociopolítico-cultural, é o que você tem que saber da época dessa informação. Por exemplo, se você pega uma novela de época, vou pegar um exemplo que passa na televisão mesmo. Então, se você pega uma novela de época, uma série de época que está passando na televisão, para você entender a situação, para você entender o enredo daquela apresentação, você tem que ver tudo o que caracteriza aquilo ali. Se ela é de época, já está dizendo tudo no cenário, tem que representar a época em que aquela ação aconteceu. Dê dos personagens, a fala dos personagens, a roupa, o jeito dos personagens, o ambiente que retrata. Tudo isso aí faz parte do entorno sociopolítico-cultural de um determinado momento. Então, tudo isso aí conta para você poder entender o que está sendo passado, o que está sendo abordado. Então, esse contexto é importante para você poder construir um sentido. É por isso que um texto não pode ser visto isolado. Ele é visto dentro de um contexto, dentro de uma situação social, política, econômica, cultural, seja ela qual for, para você poder construir um sentido. Os conhecimentos prévios, a COC, desde o de longa data, em suas publicações, em suas produções, ela já vem defendendo que o conhecimento prévio de um indivíduo, ele é constituído de duas partes. O conhecimento que eu já tenho armazenado na minha cabeça, ele é constituído de duas partes. E ela traz, para exemplificar, a metáfora do iceberg. O iceberg é tão famoso que afundou o Titanic. E as pessoas veem essa grande coisa. Bom, quando os tripulantes do navio do Titanic olharam para a água, eles viram essa parte que estava sobre a superfície da água. E alguns deles não ficaram preocupados, porque eles pensaram que só era isso aqui que estava vindo de encontro ao barco. O problema é que o que levou o Titanic a afundar não foi o que estava sobre a superfície, mas era o que estava embaixo e que ninguém estava vendo. Então, ela diz que o conhecimento prévio, ele é constituído pelo implícito, o explícito, que é a fundamentação, é aquilo que você vê, aquilo que você recebe, e ele é constituído pelo implícito. Isso aqui é o que constitui o contexto para você ter uma ideia. Então, a sua informação, o conhecimento que você tem, ele é constituído daqueles que são aparentes e daqueles que estão implícitos e que você vai construindo. O implícito é aquilo que você vai construindo. Você vai somando dois mais dois para dar quatro, e aí você vai construindo uma ideia, você vai construindo a informação. Então, isso aí não está visível, mas você vai articulando no seu cognitivo, e você vai construindo isso. Então, a sua bagagem implícita, ela é muito grande, desde que você construa, desde que você articule para você construir essa bagagem. Ela não é feita só, o seu conhecimento não é feito simplesmente só daquilo que você recebe ali, não. Ele é feito muito mais daquilo que você reflete e que você constrói. É a partir desse conhecimento, dessa construção, dessa reflexão, que você tem um conhecimento elaborado. E aí você tem uma ideia. E a partir daí, você pode se posicionar. Então, sempre antes do agir, você precisa ter o refletir. Se uma pessoa acende uma fogueira e diz para você, coloque a mão no fogo. Você não pode simplesmente ir lá e colocar a mão no fogo. Você primeiro tem que refletir. Por que ela está querendo que eu coloque a minha mão no fogo e não coloque a dela? Por quê? Por que eu não coloco a mão de fulano? Então, isso precisa ser percebido. Para que você, antes de fazer... Mesmo que no final você conclua que tem que botar a mão no fogo, mas pelo menos que você tenha pensado sobre isso, tenha refletido sobre essa decisão. E no final você chegar à conclusão que realmente tem que colocar a mão no fogo. Então, isso precisa ser pensado. Texto e textualidade é o capítulo 4. O capítulo 4, ela vai falar sobre isso, que o texto sempre articula informações que você traz de outros textos. Ele sempre tem um texto, ele não é construído do vazio, e ele não é construído a partir do nada, ele não é construído a partir de agora. Ele sempre é construído a partir de uma ideia que você tem, e essa ideia vem de um outro lugar, de uma outra leitura, de um outro conhecimento que você já fez. E aí você tem que articular os elementos para você constituir a intertextualidade. A intertextualidade, ela pode ser explícita e implícita. Por exemplo, nesse exemplo que você tem aqui. Para você realmente entender o que está acontecendo aqui, você tem que ver o que está dizendo o cartaz, você tem que ver onde é que esse menino está. O nome aqui está dizendo que ele está numa loja, você tem os objetos, você tem a mulher. Então, onde é que ele está aqui? E para você entender o humor que é constituído em cima da palavra que ele apresenta. Por que ele diz essa palavra e isso aí vai levar o humor para esse texto? Então, para que eu entenda tudo isso, eu tenho que articular todos os elementos para poder construir uma ideia. Senão, ela não vai fazer sentido. É aquela coisa de que você diz assim, ou piada sem graça, porque você não conseguiu articular todos os elementos. Aí ela não tem graça. Aí você não entende. Então, eu tenho que trabalhar com o explícito e com o implícito dentro de um texto para que eu possa construir uma ideia. Bom, aqui eu coloquei como exemplo, por exemplo, se você pegar esses dois textos aqui, você tem o primeiro texto que diz o quê? Rei Melão. Então, para que eu entenda essa propaganda, eu tenho que ver a articulação que ele está fazendo com o texto anterior a ele. Então, para que eu entenda isso aqui, eu tenho que saber o que é que essa cor bem aqui está representando, o que é que esse nome bem aqui, ele está trazendo uma ideia, ele está fazendo uma referência. E outro texto, a luz que você tenta sobre a origem da vida, a cor que é dada inicialmente para o Melão e a cor que está atrás. Então, todos esses elementos são necessários para que eu construa um sentido para esse texto. Do mesmo jeito, esse aqui. O que é que a Baianá tem? Tem, tem tudo aqui. Então, se você não conhece a música, você não vai entender que isso aqui é uma música, isso aqui foi tirado de uma música. Então, aqui você tem um elemento que mostra isso, que foi tirado de uma música, você tem um produto que está sendo divulgado pela Hortifruti, pela marca, para você poder entender a mensagem que está sendo introduzida. Então, eu preciso usar aqui as informações que eu tenho de outros textos, senão eu não vou conseguir entender o sentido desse texto. Tipologia e gêneros textuais. É o último capítulo do livro da Enguadora. E lá elas trabalham justamente essa questão da tipologia e do gênero textual. E diz que todo texto é uma expressão de uma atividade social. Fala dessa relevância sociocomunicativa e de como você tem que trabalhar tudo isso para você construir essa ideia e você poder fazer esse parâmetro entre o que é tipologia e o que é gênero textual. Esse capítulo é bem interessante e ele precisa ser lido com mais cuidado. As características comuns, elas estão relacionadas à estrutura, aos temas abordados e ao contexto de circulação desses textos. Isso aqui eu preciso considerar. Quando se identifica em um conjunto de textos uma série de elementos comuns, estamos diante de um gênero textual. É o que você tem que observar para você poder identificar o gênero textual. O gênero textual é um conceito geral que engloba textos com características comuns em relação à linguagem, ao conteúdo e à estrutura, utilizados em determinadas situações comunicacionais orais ou escritas. Então, ele tem que ter tudo isso aqui para que eu olhe para um texto e eu diga assim, ah, isso aqui é uma notícia. O texto 2, ah, o texto 2 é uma charge. E o texto 3, ah, o texto 3 também vai ser uma notícia. Por que eu digo que o 1 e o 3 é uma notícia? Aí você vai ver que as características que o texto 1 tem, estão associadas, estão semelhantes às características que o texto 3 tem. E aí você vai poder ver todo esse processo da estruturação do texto. Bom, esse é o capítulo 5 do livro da Ingedore. Aí você tem feito a leitura dos 5 capítulos. Sempre que interagimos com outras pessoas por meio de palavras, empregamos um gênero. Os textos orais ou escritos, eles constituem gêneros cujas especificidades dependem da situação comunicativa, do momento em que ele ocorre e das relações que a envolvem. Então, eu preciso ver tudo isso na hora que eu estou lendo um texto. Devido a sua dinamicidade e a situacionalidade, a historicidade e a flexibilidade, os gêneros não são classificáveis como formas puras e nem catalogáveis de maneira rígida. Seu estudo é uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial para o funcionamento da língua e para as atividades culturais e sociais. Isso quer dizer que o gênero não tem só aquela estrutura. E com o uso das tecnologias, essas tecnologias da informação e da comunicação, esses gêneros, eles vêm sofrendo mutações. A tecnologia, ela tem dado, ela veio viabilizar essa possibilidade para que o gênero se transforme. Por exemplo, um exemplo bem básico. Se você, antigamente, todos nós tínhamos que escrever uma carta. Você queria mandar uma mensagem para alguém, você tinha que escrever uma carta, às vezes uma carta enorme para você escrever. Chegou a tecnologia, deu acesso à rede, deu acesso à internet. E nós, no lugar de escrevermos cartas longas, nós entrávamos numa ferramenta digital e nós enviávamos um e-mail. Então, hoje, no lugar de eu mandar uma carta enorme, eu também ainda continuo mandando um e-mail, por exemplo, para uma pessoa, para alguém, para poder passar uma informação, manter contato com alguém. Então, você tem uma carta que era impressa e ela se transformou numa carta digital, que é o e-mail. Então, esse gênero, ele vem sofrendo mutações ao longo do tempo, e com o uso, com essa própria ação da ferramenta digital. Por isso que eu disse que os gêneros, eles têm essa flexibilidade, de mudar a estrutura, de se adequar, mas ele continua tendo a funcionalidade. É isso o que marca mais o gênero. Ele muda em algumas coisas, mas a funcionalidade não muda. O que é que eu vou saber, então, dentro desse capítulo 5? Você vai diferenciar tipologia e gênero textual. Você vai entender o que é uma competência metagenérica. Você vai entender o que é hibridização, intertextualidade, intergênero e mescla de gênero. E você vai entender o que é heterogeneidade tipológica. São termos que estão sendo introduzidos nesse capítulo e eles estão relacionados a esse assunto do gênero textual. A competência metagenérica é a competência que todos nós temos para ler um texto e reconhecer o gênero textual. Reconhecer a estrutura, reconhecer as tipologias presentes dentro dele, reconhecer a articulação linguística que é feita dentro dele, reconhecer todos esses elementos. Então, essa competência metalinguística é a competência... Aliás, perdão. Essa competência metagenérica é uma competência que todos nós temos. Uns desenvolvem muito mais e outros menos. Vai depender desse seu exercício que você tem com a leitura e com a variedade de textos. É essa capacidade que nós temos de lidar, de reconhecer, de atuar diante dos gêneros textuais. E aí você tem a hibridização e você tem a heterogeneidade tipológica. São duas coisas que você tem, aliás, três, né? A impetência e a hibridização e a heterogeneidade que você tem que saber, garantir que você realmente está sabendo por quê. Isso aí você usa quando você está diante de um texto, né? Para que você processe a leitura. Vamos dizer assim. Aqui nós temos gêneros textuais, por exemplo, você tem uma lenda. Todos nós conhecemos, né? Todos nós conhecemos, temos aquela ideia do que seja uma lenda. Por quê? Porque algumas pessoas tiveram ou têm na família, algumas pessoas que contam aquelas histórias para a gente. Então, a lenda, ela é um tipo narrativo passado de geração para geração e contada como se fosse verdade. Às vezes, a gente via a Mula Sem Cabeça, a gente escutava histórias de várias representações, de várias figuras ao longo da nossa vida. E, às vezes, os mais antigos, os avós, as pessoas mais idosas, elas criavam essas histórias para tentar nos distrair, para tentar mesmo nos enrolar, vamos dizer assim, em benefício de uma causa. E a gente ficava conhecendo essas lendas. Tinha um fim, essas lendas. E você tem um gênero e esse gênero tem especificidade. Isso aí é lidar com o gênero textual. Você tem outros, por exemplo, a biografia é um gênero, a receita é um gênero, o bilhete é um gênero e o diário é um gênero. Cada um deles tem uma funcionalidade. E é pela funcionalidade que você identifica o gênero textual. Ele pode vir com outra roupa, ele pode vir na estrutura de um outro texto, porque no texto aí da Enguedora você vai ver isso. Às vezes, a pessoa pega a estrutura de um gênero e coloca dentro daquela estrutura um segundo gênero. Então, se eu pego ali aquele texto e ele tem as características de dois gêneros, como é que eu vou classificar aquele gênero? Você classifica pela funcionalidade. Qual é a funcionalidade do texto? O que é que você quer? Fazer uma propaganda? O que é que você quer? Fazer uma denúncia? O que é que você quer? Qual é a funcionalidade do texto? E aí você vai identificar o gênero textual. Bom, reflita. A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquela. O nosso mestre, Paulo Freire, já disse isso há muito tempo. Isso aqui ficou como um hino. Toda pessoa que lê, toda pessoa que trabalha com a leitura, que lê textos por esse viés do processo da leitura e da escrita, tem esse conhecimento das sábias palavras de Paulo Freire. A leitura desse mundo, a leitura do mundo, ele precede sempre a leitura da palavra. Então, o conhecimento que você tem, o conhecimento prévio que você tem, ele precede a leitura daquele texto que você vai realizar naquele momento. Para você construir uma ideia, vai depender do conhecimento que você tem. Se você não tem o conhecimento, pode ser que você não entenda aquele texto. Às vezes, você lê um texto e você diz assim, eu não entendi nada. Esse texto é muito confuso, é muito complicado. Então, o que está faltando aí? Está faltando para você o conhecimento prévio que você não tem. E ele é necessário para que você entenda aquele texto. E aí, você vai ter que correr atrás do prejuízo. Senão, você vai continuar sem entender aquele texto. Aqui tem as referências. O livro da Coque, as imagens de onde eu tirei todas essas imagens que tem no texto. E aqui é outro texto do Francisco Romário também, que é outra postilha que vocês têm aí, de onde eu tirei algumas informações sobre gênero textual e tipologia textual. É o que nós usamos para registrar o resumo desse conteúdo, dessa abordagem que vocês têm aí no texto. Agora, a gente vai entrar em uma pauta extra. Então, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá, então, até aí. Vocês têm alguma dúvida? É porque a Alcilane disse que não estava ouvindo, aí eu fiquei pensando que era meu som. Mas, vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo? Sem dúvida. Sem dúvida. Ótimo. Então, olha. Orientação para os tutores. Entrem na plataforma e acessem todos os vídeos que têm para as três unidades. Vejam as atividades, vejam os textos que estão lá para serem acessados. Vejam se você consegue acessar tudo. Porque se o aluno tiver dúvida, se o aluno não conseguir, ele vai recorrer a vocês. E aí é preciso que você tenha esse conhecimento. Se não conseguir, se não tiver acesso, entre em contato. Aqui eu passo para vocês. Mas, tutores, entrem lá, acessem todos os vídeos. Leiam todos os vídeos, porque os alunos vão responder sobre eles e você tem que saber do que trata cada um desses vídeos. Precisa fazer uma leitura. Gente, para que você trabalhe com a leitura, você tem que ser um leitor. Se você não ler, se você não entra a fundo no texto para você ler, você não vai fazer um bom trabalho com a leitura. Você vai ser só fachada, você vai fazer de conta. E a leitura, como a Maria Helena disse, ela precisa ser sensorial. Ela precisa ser... Você tem que ter noção para você trabalhar com a leitura. Você tem que ser aquela pessoa que briga, que luta, que conta, que vai. É uma coisa assim que tem que estar impregnada em você. Se você não gosta disso, você vai fazer de conta. E a pior coisa que tem é você fazer um trabalho mal feito. Porque você é uma faça. Então, você tem que realmente mostrar para o aluno que você leu aquele... Ele está lendo aquele vídeo, mas você já assistiu e você já fez a sua leitura. Na hora que o aluno tiver dúvida, você está lá para discutir com ele. Olha, eu entendi isso. O que foi que você entendeu? Qual a parte que você viu? Onde foi que você teve dúvida? Onde foi que você teve dúvida? Você tem que ter essa articulação. Então, você é um professor. Você é um professor da sala. Então, como professor, você tem que fazer esse trabalho. Então, você está lá no lugar de um professor. Então, você está atuando como professor. Então, você tem que ter essa articulação. Você não pode chegar e dizer que não sabe. Você não pode chegar e dizer que não fez. Então, a primeira coisa que o tutor tem que fazer é ler todo esse material. Ele tem que fazer a leitura dos vídeos. E se ele tiver dúvida, conversa com o outro colega tutor. Você leu aquele vídeo, o primeiro vídeo que tem do fórum? Lá tem dois vídeos. Você já leu os vídeos? O que é que trata um? O que é que trata o outro? O que foi que você entendeu daquilo ali? Qual é a reflexão que você fez? Qual é a interpretação que você tem? Porque aí você vai saber interagir no fórum com os alunos. Se você não fizer isso, aí, meu amigo, não tem como fazer. Na plataforma, você tem o plano da disciplina. Você tem o plano de trabalho. Está tudo dividido lá direitinho. Você tem os slides da primeira unidade, da segunda e da terceira. Você tem os dois fóruns. Você tem as atividades todas. E você já tem até a proposta de avaliação que vai ser feita no final da disciplina. Você já tem tudo lá. O que você precisa é sentar um minuto diante da plataforma. Acessar esse material todo. E você fazer a sua programação para que você desenvolva um bom trabalho. Não deixe para a última hora, gente. A pior coisa que tem é você querer fazer fórum no último dia, no último instante, na última badalada do sino, porque você não faz. É mandar a tarefa, querer que mande, faltando cinco minutos para acabar o prazo. Você pode não conseguir. E nós, alunos da EAD, nós temos que acabar essa história de ficar pedindo prazo. A programação é feita em cima de um prazo. O prazo que está lá é o prazo necessário para você articular a sua atividade. Essa história de ficar depois, a prazo, a energia caiu, o signo funciona. Essas coisas assim, a gente tem que abandonar isso. Você não é mais um aluno iniciante. Vocês estão no segundo semestre. Então, aluno iniciante é aquele que ainda nem começou o primeiro período. Porque quando ele começa o primeiro período, ele não é mais iniciante. E vocês já estão no segundo. Então, construa a sua autonomia de aluno no EAD. Construa, organize, disciplina, planejamento, para que você faça um bom trabalho. E aí você vai longe. Bom, aí nós encerramos a proposta da disciplina que nós tínhamos para esse encontro. Agora, eu vou mostrar para vocês uma proposta de atividade que eu desenvolvi para o curso de letras em inglês, exatamente para os alunos do segundo período. É isso que eu estou colocando aqui como pauta extra. Eu fiz para vocês um curso de extensão online. Vocês vão ter um curso de extensão gratuito aí, 100% online. E vai ter uma certificação no final. Isso foi feito exclusivamente para os alunos do segundo período. Os alunos que estão nos outros períodos não vão participar. Só quem vai ter direito a ele são os alunos do segundo período. Esse curso, no final, ele vai lhe dar um certificado de 100 horas. Se você fizer o curso todo, todas as atividades, você vai ter o certificado de 100 horas. Se você desistir pela metade, você não vai receber nada. Se você deixar de fazer alguma atividade, você também não recebe nada. Agora, se você fizer tudo, no final, você vai ter um curso de extensão. Certo? No geral, o que eu fiz? Eu planejei um projeto de extensão para o curso de inglês. Esse projeto, ele tem dois cursos. Cada curso vai ter 100 horas. O primeiro curso é esse, que você vai desenvolver. E esse curso, ele foi pensado, foi articulado para os alunos do segundo período. Então, venha participar. O curso é esse. A imagem ficou pequena, mas o nome do curso é Teoria e Prática das Habilidades em Língua Inglesa. Quem é que vai participar desse curso? Nós temos dois públicos. Nós temos os alunos que estão matriculados no segundo período do curso de Letras Inglês, em 2020.2. E para você se inscrever nesse curso, você vai precisar da sua declaração de matrícula. Então, entre no Siga Logo, se você tem interesse. Pegue esta declaração, porque você vai ter que escanear essa declaração aí no PDF, porque no dia que você for fazer sua inscrição, você vai ter que inserir essa declaração lá no sistema para que você possa fazer a sua inscrição. São 80 vagas para os alunos do curso de Letras Inglês. As inscrições, elas começam no dia 6 de novembro. Então, se você tem interesse, corra, porque a quantidade de vagas é essa. E assim, se você dormir no ponto, deixar para dois minutos depois, você pode não conseguir a vaga. Então, desde hoje, você providencia logo sua declaração de matrícula, já deixa ali escaneada no ponto. Quando for dia 6, você nem dorme da virada do dia 5 para o dia 6. Você já amanhece depois da meia-noite, já ali no ponto, para você poder fazer a sua inscrição. Se você tem interesse, esse curso vai ser desenvolvido começando em novembro e ele vai terminar no dia 31 de março. São 60 horas. Agora, esse curso tem várias atividades na plataforma. Ele vai ser feito pela plataforma Mudo. Só vai ter acesso quem se matricular no curso. Ele é de graça, vai ser totalmente online. Você vai desenvolver as atividades online. E no curso, ao longo do curso, você vai ter lives, você vai ter atividades escritas, você vai gravar vídeos, você vai gravar podcasts, você vai trabalhar com as ferramentas digitais. A nossa ideia nesse curso é você trabalhar com as quatro habilidades do inglês. Você vai ter atividades para ouvir, você vai ter atividades para falar, você vai ter atividades para escrever, você vai trabalhar com as quatro habilidades do inglês. Essa é a ideia. E você vai falar, você vai apresentar atividades falando em inglês. Você vai ouvir e você vai falar. A ideia é essa, que a gente possa exercitar mais as quatro habilidades do inglês para ajudar o aluno do curso de letras em inglês. Porque você sabe que ao longo do curso você tem várias disciplinas, não só de inglês. E você tem muita coisa para fazer. Então, a ideia é que a gente possa botar esse curso de extensão paralelo e possa ajudar você a desenvolver essas quatro habilidades. Principalmente a fala. Então, se você tem interesse, agora você vai ter que entrar sabendo que vai ter que fazer todas as atividades. Por quê? Porque você vai tirar a vaga de outra pessoa. E não seria nada interessante você começar uma coisa para parar no meio do caminho. Certo? Então, essa é a nossa primeira ideia. É o primeiro curso que você vai ter dentro do curso de letras em inglês nessa proporção. E o certificado você vai poder colocar nas suas ACC's. Aí, para ajudar você no desenvolvimento dessas ACC's. E assim, ao mesmo tempo que esse curso estará acontecendo, nós teremos outros eventos atrelados a ele que lhe darão outros certificados. Por exemplo, você terá duas oficinas, que cada oficina vai lhe dar um certificado. Nós teremos mesa redonda e nós teremos outros eventos. Então, você vai ter alguns certificados que podem lhe ajudar nas ACC's. Não vai resolver tudo, mas já lhe ajuda e muito para que você tenha as suas ACC's. Então, é começar o curso e ter o conhecimento com todos os outros. Quando nós terminarmos esse curso, quem participou deste curso vai poder se inscrever no segundo curso. O segundo curso vai ser do mesmo jeito. Ele vai começar em maio e vai terminar em outubro. E esse segundo curso vai dar continuidade ao trabalho que foi começado no primeiro. E no final do segundo curso, a nossa ideia é fazer uma produção acadêmica e divulgar o material de vocês em um livro. Esse é o nosso planejamento. Mas é uma sequência de ações. Para que eu chegue no final, eu tenho que começar da primeira ação. Ou então, você faz só esse aí e não tem problema nenhum. Você recebe as certificações e é correspondente a ele. Não tem problema. Eu só estou informando hoje porque ele já foi cadastrado. E nós vamos divulgar para vocês daqui por final de semana. Porque nós vamos ter uma reunião, uma coordenação. E logo depois isso vai ser divulgado. E você de agora já está sabendo que as inscrições começam no dia 6. Bom, esqueci. A clientela externa. Um curso de extensão, ele precisa ter alunos. Ele precisa ter a clientela interna e a clientela externa. Nós teremos 80 vagas para os alunos. E nós teremos 20 vagas para a comunidade externa. Quem é a comunidade externa? São os professores de língua inglesa que trabalham em escolas públicas ou particulares nos municípios desses polos aqui do segundo período. Então, nos polos onde vocês estão atados. Se tiverem professores de inglês nesses polos que trabalham em escola pública, que trabalham em escola particular, vocês já vão divulgando que vai ter esse curso aí e eles podem participar. O que é que eles precisam ter? A declaração da escola, onde ele é lotado, dizendo que ele é professor de inglês e qual é a série que ele é lotado. Ele precisa desse documento para ele postar lá na plataforma na hora de se inscrever. Você, aluno, vai precisar da sua declaração de matrícula. O professor externo vai precisar da declaração da escola, onde ele é lotado. Então, se você tem algum amigo que seja professor no seu polo, você já pode falar desse projeto que nós vamos desenvolver no curso de letras em inglês. Certo? E é um curso onde nós iremos trabalhar com as habilidades da língua inglesa. Estamos entendidos? Isso é o que a gente tem de pauta extra que nós queríamos colocar para vocês. Vamos lembrar. O curso esse aqui, Teoria e Prática das Habilidades em Língua Inglesa, a inscrição vai ser feita no SIGA e ela vai abrir no dia 6, do dia 6 ao dia 11, é pouco tempo, vagas 80 para os alunos, 20 para o público externo. Documento que os alunos têm que apresentar. Declaração de matrícula do período 2020.2. A gente precisa saber que você está matriculado no segundo período. Porque se você não está matriculado, aí você não vai poder participar do curso. Você precisa estar matriculado. Certo? Então, essa é a informação. Registrar, tirar a foto, gravar, não sei como é que vocês estão fazendo. E nós terminamos aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma outra informação, as inscrições serão via SIGA. Você vai entrar lá naquele link, né? Atividade de extensão, aí fazer inscrição online. Quando for divulgado para vocês, a gente vai dizer tudo isso. Senão, desde já, você está sabendo que vai ser feito pelo SIGA. Você entra lá no link da extensão, aí tem fazer inscrição online. Quando abre a página, aí você procura pelo curso. O curso é esse. Teoria e Prática das Habilidades em Língua Inglesa. Esse é o nome do curso. Você procura lá o nome do curso e você faz sua inscrição. Mas só vai abrir dia 6. Dia 6 ao dia 11. É o dia que você vai entrar e você vai achar. Se você entrar agora, você não vai achar. Porque só tem lá os cursos que estão com a inscrição aberta. Esse não está. Então, se você entrar no SIGA, você vai procurar isso aqui, que vai cansar e não vai achar. Você só vai achar no dia 6. Agora, no dia 6, você já tem que estar com a sua declaração escaneada no ponto para você anexar lá na hora que você fizer a sua inscrição. E os professores externos é a declaração da escola. Não é contra-cheque. É a declaração da escola. A gente precisa saber que ele está atuando, que ele está lá, que não é aposentado. A gente precisa saber que ele está lá, na frente de batalha. Por isso que a gente precisa dar a declaração da escola. Certo? Mais alguma pergunta? Mais nada? Bom, gente, pois nós terminamos por aqui. Encerramos a nossa participação do conteúdo, a informação. Depois, os tutores, nós vamos enviar o cartazinho para os tutores, para que os tutores repassem para vocês, alunos, divulguem nos folos direitinho esse cartaz com as informações direitinho para vocês terem, mas de já vocês já estão sabendo que nós teremos esse curso. É grátis, é online, totalmente online. Você precisa participar, mas para participar você tem alguns encaminhamentos. Aí cabe a cada um, se for do seu interesse, que você possa fazer. Espero que vocês participem, porque nós estamos montando isso com muito carinho, para que a gente tenha algo de qualidade. E a gente possa ajudar vocês mais ainda no desenvolvimento do curso de vocês. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa desenvoltura com a língua inglesa. Nem todo mundo teve acesso a uma formação, a um curso em língua inglesa para poder entrar nessa graduação. Então, toda ajuda que nós pudermos fornecer para que você desenvolva melhor, tudo isso é válido. E nós estamos com esse intuito, ajudar você nesse trabalho, nesse desenvolver essas habilidades da língua inglesa. E aí, vocês, se tiver interesse, participe. Mandar os slides. Essa apresentação está sendo gravada. E depois vocês vão receber esse link dessa gravação. E vocês podem assistir novamente. Todas as informações. Ela está sendo gravada para isso. Assim como todas as aulas ao longo dessa semana, elas serão gravadas e você vai ter o acesso a essas gravações. Pronto? Pois, eu vou terminando por aqui. Agradeço a participação de todos vocês que estiveram presentes. A todas as informações. Espero encontrá-los no curso de extensão. Então, se não, estaremos aí na disciplina. E eu estou à disposição para qualquer dúvida que você tenha, ou doutor tenha, para que a gente possa desenvolver muito bem essa disciplina. Espero, assim, tudo de bom, né? Para todos nós e que o trabalho seja muito válido, né? Muito profundo para que a gente possa fazer algo de qualidade. Então, eu vou encerrar agora a apresentação de vocês. Tchau. 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 Tchau.